Olá, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespeiro de Nelly. Olha só, gente, que legal. Hoje é dia 24 de abril de 2024. Sabe o que significa isso para um vespista? Significa que hoje está fazendo 78 anos que a Vespa é fabricada no mundo. Ela foi inventada lá na Itália pela Piaggio e desde 1946 que a Vespa está entre nós. Eu vou fazer um vídeo breve aqui sobre a história da Vespa. Vamos ao vídeo? E outra coisa, não esqueçam de se inscrever no vídeo, no canal, apertar o sininho de notificações, deixar o seu like. Vamos ao vídeo? Olha só, gente, como eu não tenho nenhum, um nada assim muito grande sobre Vespa, eu tenho esse catálogo antigo aqui da Scooter Center e aí eu vou usá-lo como pano de fundo aqui para contar a história para vocês sobre a história da Vespa, como ela foi inventada. Olha só, em 1946 a Itália estava saindo da Segunda Guerra Mundial. A Itália não, o mundo inteiro estava saindo da Segunda Guerra Mundial e a Itália tinha sofrido um ataque muito forte, né? Eu posso estar enganado aqui, mas pelo que eu pesquisei, era da própria Alemanha atacou ela, porque ela tinha ido até então a favor da Alemanha e depois ela virou contra. E aí a Alemanha ficou pé, né? E atacou a Itália, arrebentando tudo lá. Aí chegou os aliados, né? Na época, e tentaram reverter o processo de destruição, né? Que a Itália estava toda destruída. E para vocês que não sabem, a Piádio, que hoje fabrica Vespa, ela fabricava aviões, aviões. Olha que doido. E aquele motorzinho, esse motorzinho aqui, ó, o mais antigo da M3, M4, ele era usado como motor de partida dos aviões. Olha que interessante. Eu li isso há muito tempo atrás e eu não tenho a fonte, mas aí eu vou resumir aqui. Esses motores dois tempos, eles eram usados para dar partida no motor gigante lá do avião, da Piádio. E ele ficava acoplado dentro de uma parte lá do avião. Aí, o que acontece? O piloto precisava dar partida no avião, ele pegava esse motorzinho, dava partida nele no chão, em cima de um cavalete lá, ele pegava, ele acoplava ele no motor da Vespa, ó, da Vespa, do avião, e ele rodava uma engrenagem que dava partida no motor do avião. Olha que interessante. Então, o motorzinho já existia. não tinha câmbio e tal, mas já existia o motorzinho, que era para esse propósito. Então, o que aconteceu? Quando eles construíram a primeira motinha, foi o pessoal da Piádio que fez a primeira motinha, ela não tinha esse desenho aqui, não. Ela era fechada, que até saiu o nome como Paperino, que é Pato Donald em italiano. Só que o pessoal não gostou. O próprio Henrique Piádio não gostou. Aí ele falou assim, ó, gente, vamos criar uma coisa diferente e tal. Ele foi lá no... Eu achei Frederico das Cânion. É um engenheiro de aeronaves, né? E ele detestava a moto. Mas o Henrique Piádio foi lá, bateu um papo com ele, ó, pô, vamos quebrar o galho aí, faz uma motinha bonitinha aí, tá um desenho, né? Tal, porque a gente tem que nem mudar. E ele não tinha ideia ainda do nome. O nome Vespa veio de outra coisa. Aí ia ser M alguma coisa, que todas as motos eram M alguma coisa. MP alguma coisa, MP5, MP6. Cada uma tinha um nome doido. Aí o que que acontece? O Frederico das Cânion foi lá e desenhou a primeira Vespa, que é semelhante a essa até hoje, né? E aí, o que que aconteceu? Ele foi lá, desenhou e falou assim, ó, você pode criar a partir disso aqui. Aí levou lá para os engenheiros dele, começaram a desenvolver o chassi, o motor, a motorização, tudo e tal. Usaram os mesmos motores que eles já tinham, né? Peças de avião, igual esse... Esse garfo dianteiro da Vespa, corre-se uma lenda de que isso aqui era um trem de pouso dos aviões. Não era 100% isso, não, mas a ideia era baseada nisso. Porque o trem de pouso, tinha sobrado muito trem de pouso dos aviões abatidos à guerra e da própria fábrica da Piag, tinha sobrado muita coisa lá. E as rodas eram 8 polegadas, que eram as rodas dos aviões, né? Usada na aeronave lá. Aí o que que aconteceu? Eles começaram a usar, Ah, esse negócio tinha amortecedor e tal, só não tinha velocímetro. Não tinha necessidade. Então eles tiveram que desenvolver o velocímetro pra colocar, pra usar como se fosse um garfo mesmo. Não é mesmo? Então o que que aconteceu? Eles montaram a primeira Vespinha, que na época não tinha nome. Não tinha nome de Vespa. Era M6, um negocinho. Eu não lembro o nome certo, porque eu não pesquisei muito pra fazer esse vídeo. Aí o que que aconteceu? Ele foi lá, e os engenheiros vieram passando, né? Com a motinha. E o Henrique Piagio tava lá, em cima da sacada da fábrica, assim, olhando, né? Aí ele escutou o barulho. Aí falou assim, parece uma Vespa. E aí pegou o nome, Vespa. Ah, vamos pôr o nome de Vespa, né? Aí gostou do desenho que a pessoa podia entrar sem precisar de levantar o pé por cima dela. Não era uma moto, era uma scooter. Na época já existia scooter. Na Alemanha, na Rússia, em toda parte do mundo já existia scooter. Mas scooter, igual existe hoje, a Vespa não existia. A Vespa mudou a história das scooters. Entendeu esse bichinho? Então, olha só. Olha que interessante. Aí o Henrique Piagio foi e começou a fabricar a Vespa. Lá não tem esse nome de M3, M4, não. Lançou primeiro as de três marchas, lógico, que foi um teste, né? E elas eram de 50 cilindradas. Olha que legal. Andava, vendeu muito lá. Aí, teve uma campanha de marketing muito boa. aí fizeram a M4, que na verdade lá na Itália não tem esse nome de M4. É VB1T, VB1VBC, tem várias nomenclaturas. Aí, começou a vender muito, né? O pessoal fazer turismo, né? Entendeu lá, falou, olha que legal, uma motinha bonitinha, né? E tal, vamos levar para outro país. Aí começaram a levar para o mundo afora. Levou para a Espanha, que era mais perto, Portugal, Inglaterra, né? Foi andando ali para aqueles lados ali. E aí, de repente, em 1965, 64, por aí, chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil, as M3 e as M4. Lançaram aqui, fizeram um grande sucesso, né? No finalzinho da década de 70, década de 60 para 70, as vispas pararam de ser fabricadas no Brasil, não sei por quê. alguma política, deu errado, e parou. Quando foi no finalzinho da década de 70, veio as vispas super, super 150, vespa. Veio no finalzinho da década de 70, veio as vispas super 150. Ficou um tempinho aí também, não aguentou, abriu as pernas, acabou também. Aí ficamos sem vespa, né? Só quem tinha que rodava para lá e para cá. aí no início da década de 80, em 82, 83, a Piaggio voltou para o Brasil e montou uma fábrica, uma montadora lá em Manaus, que era a Moto Vespa, né? Que fabricava, montava as vispas no Brasil. Então, veio alguns modelos italianos para cá primeiro, foi as primeiras vezes, foi em 82, em 83, e aí eles viram que aqui no Brasil tinha as motos, Yamaha, Honda, e na década de 80 já era o farol quadrado. Lá na Itália ainda era o farol redondo, mas aqui no Brasil já era o farol quadrado. Então, eles fizeram, pô, como é que a gente vai fazer? Vai ter que fazer um farol que chame a atenção do motociclista, do cliente. E aí eles fizeram aquele farol que a gente tem até hoje nas nossas vespas, né? E muita gente gostaria muito de ter, até argentinos, italianos, são dois para ter. Para você ter ideia, onde que tem um farol parecido com o nosso? Na Indonésia, longe para a Dedéu, tem um farol parecido, não é o mesmo, é parecido com o nosso farol retangular, né? E aí, o que que aconteceu? É, fabricaram as vespas, aí começou a fabricar as peças aqui no Brasil, tanto que foi a FBM, Texid FBM ali em Betim, que fabricou muitas peças de alumínio da Vespa, se vocês verificarem nos guidões, em algumas peças de alumínio da Vespa, vocês vão ver a marca FBM e aquele triângulozinho que depois virou Texid, até tem um guidão aqui, vou mostrar para vocês. Olha aí, gente, vou dar um zoom aqui para vocês verem, o triângulozinho, que é o triângulozinho da Texid até hoje no Brasil, lá em Betim, FMB aliás, FBM não, FMB, que é Fábrica de Motores do Brasil, FMB. Então, aqui ó, com a licença da Piádio, tem a numeração da Piádio mesmo, beleza? Olha lá, 85, esse aqui foi fabricado lá em Betim. Então, o que que acontece? Era fabricado em Betim, não sei se tinha alguma outra fábrica de peça de Vespa pelo Brasil afora e tudo que foi fabricado, foi fabricado, aqui ó, o punho, olha o punho da marcha, também ó, punho da marcha também ó, punho da marcha também foi fábrica de motores do Brasil, olha aí, o símbolozinho do triângulo que hoje é Texid, lá em Betim, né? Então, o que que acontece? É, nós temos assim, um orgulho danado de termos, tido a oportunidade de ter a Vespa sendo fabricada realmente no Brasil. O farol é esse aqui, esse modelo de farol aqui, que eu tenho aqui o guidão, ó. Então, o que que acontece? O, o Brasil tinha esse farol, só no Brasil que tem esse formato de farol, né? É, na Indonésia também tem, mas no Brasil que veio mais esse, esse, esse modelo por causa dos faróis quadrados das motocicletas da década de 80 aqui no Brasil, que era, é, muito forte, eram as RD, né? RX, é, as rondas CG 125, né? Então, o que que acontece? Começou a fabricar os faróis assim, e aí as Elestarts brasileiras tinham um quê diferente? Um não, vários. É, tinha o autolube, o reservatório do autolube das Vespas brasileiras, tinha boia com o marcador no painel, né? E, e tinha o sensor lá na manete para evitar você ligar ela engrenada, né? Um monte de coisa que nas Vespas italianas não tinha, porque a Vespa italiana usava o mesmo chassi com o visor de óleo dois tempos, o mesmo chassi com o visor de óleo dois tempos, era usado tanto para a Vespa com partida elétrica ou para a partida pedal. Olha só, essa aqui é com partida elétrica, dá para ver aqui o motor de arranque aqui de baixo, pequenininho aqui, está dando para ver ele aqui, isso aqui é uma Vespa com partida elétrica e aqui você pode ver claramente que ela tem o visor de óleo dois tempos aqui, aqui é o visor do óleo dois tempos, né? Aqui o botãozinho do afogador, aqui a torneirinha e aqui dá para ver claramente o motor de partida, né? E aí o que acontece? É, saíram os modelos na Itália, né? 80 cilindradas PX 80, PX 125, PX 150, PX 200, mas no Brasil veio a especificamente a PX 200, beleza? Então o que acontece? É, ficou aqui até o final da década de 80, até os anos 1990, foi a última fabricada no Brasil, a última Vespa fabricada no Brasil. Hoje estamos completando 78 anos da Vespa, pelo mundo afora, né? Graças a Henrico Piádio, né? Então o que que acontece? Você aí que tem uma Vespinha e não conhece da história da Vespa, vai estudar, vai estudar, você não perde nada em estudar a história. Uma Vespa, essa aqui, uma PX 125, tá vendo? Então o que que acontece? Olha que coisa maravilhosa, uma moto bonita dessa, e ela teve várias evoluções, essa aqui pra você ter ideia, é frear disco na dianteira. Lá fora tinha esse negócio, aqui no Brasil não chegou, não deu tempo, porque fechou a fábrica e encerrou e acabou, e azar de quem comprou, né? E aí, cara, a gente tá aí sofrendo com essas motos aí, porque a gente não consegue peça, quando vai comprar uma peça lá fora é um olho da cara, é caríssimo, né? Tem um monte de imposto, um monte de coisa, olha que legal, se a gente tivesse acesso a essas lanternas, olha, olha, acessórios, olha que legal, ia ser bom demais, né? Mas a gente não tem acesso, é tudo difícil, tudo muito caro. Então, gente, era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, se vocês não são inscritos no canal Vespa Vespero Dinelli, vocês estão perdendo informação, beleza? Se inscreva no canal Vespa Vespero Dinelli para ter mais informações sobre Vespa, sobre essa moto magnífica, e ficar por dentro de todos os vídeos que o Dinelli faz pra vocês aí. E eu queria deixar pra vocês aqui aquele refrão que eu falo sempre no final, Vida Longa as Vespas e Lambretas. Tem gente que me mete o pau toda hora porque eu não falo Lambretas, mas é porque o canal é Vespero Dinelli, né? Mas vamos falar Vida Longa as Lambretas também, porque Lambretas também é italiana, não é mesmo? Mas vamos ver o caso aqui porque esse vídeo é específico para as Vespas que estão fazendo 78 anos de vida. Fui. E aí mas